A Band exibe o filme, Confissões de Adolescente, no Cine Clube, desta quarta-feira, 5, às 22h30min, horário de Brasília. As irmãs Tina, Bianca, Alice e Karina estão em plena adolescência. Em meio aos conflitos, que antecedem a fase adulta, elas ainda precisam ajudar o pai, que está passando por dificuldades financeiras, depois que anunciaram um novo aumento no aluguel. Baseado no livro homônimo de Maria Mariana, que também originou a peça de teatro, e a série televisiva.